Em Presidente Prudente, um morador de rua foi agredido a facadas e pauladas ontem à noite no camelódromo da cidade. Esse é o segundo caso só no mês de março, viu? Repórter Rubens Nakato tá por lá e ao vivo conversa com a gente. É bem próximo de onde foi aquela primeira agressão, Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Exatamente, viu? Bem próximo aqui. A gente tá aqui na Praça da Bandeira, frente à Avenida Brasil, próximo também ao camelódromo da cidade. O morador de rua foi agredido a facadas e pauladas. Segundo a Polícia Civil, ele chegou a levar aí três facadas. E depois esse morador de rua acabou contando ali aos policiais militares que atenderam a ocorrência que foi agredido por outro morador de rua que fugiu aqui do local. O outro caso, Casa Grande, como a gente começou falando, foi bem próximo aqui, uma área onde os moradores de rua utilizam pra dormir, ali debaixo do viaduto Tanel Abude, que fica próximo aqui também à Praça da Bandeira. Esse morador de rua de 30 anos levou quatro tiros, viu? E a polícia, isso foi no dia 12 de março, e a polícia, cerca de dez dias depois, acabou prendendo um suspeito de 19 anos que confessou o crime e disse ali, afirmou ter uma desavença pessoal com a vítima, viu? Já o morador de rua que foi agredido aqui na noite de ontem, por volta das oito da noite, foi socorrido ao HR e, segundo o hospital, ele segue em observação, o estado de saúde dele é estável. Casa Grande.